E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, será a parte 2 do vídeo de plantas de jardim que servem também para aquários e lagos, tá bom, galera? Pra quem não viu a parte 1, que eu acho difícil alguém não ter visto, mas pra quem não viu, posso deixar no card acima. Foi um vídeo aí que fez muito sucesso, que inclusive fez um ano esse vídeo já. Então, por que não fazer uma segunda parte, né, galera? Olha, separei aqui pra vocês 10 plantas muito legais, que vocês podem estar pegando aí de jardins, de locais relacionados, né, e colocando pra dentro de aquários ou de laguinhos, valeu? Então, fiquem ligados aí que após a vinheta nós vamos começar a falar sobre essas 10 plantas, hein? Número 1, sombrinha chinesa. É uma planta que pode chegar de 50 a 1,20m de altura, tá? Ela gosta de uma iluminação moderada ou forte, tá bom? E precisa de um substrato fértil, até porque ela fica enterrada, enquanto a outra metade dela fica pra fora do aquário. Não pode ficar totalmente imersa, tá bom, galera? Então, se atentem quanto a isso pra vocês não perderem essa plantinha. Número 2, cingônio. Outra planta muito legal. Essa é de fácil manutenção. Vocês podem colocar somente as raízes dentro da água e deixar ali que ela vai crescendo uma boa. É uma planta que pode chegar até 80cm, mas demora muito pra isso acontecer. E também vai depender muito do espaço do qual ela vai estar. Se vocês forem colocar em aquários menores, dificilmente elas vão chegar a esse tamanho todo, tá? Gosta de uma iluminação fraca pra moderada. Então, não precisa de grandes iluminações assim, que ela vai pra frente numa boa. Não precisa de substrato fértil, tendo em vista que suas raízes ficam dentro da água. Então, não precisa enterrá-las até o fundo. Até porque não tem como fazer isso, porque ela não vai sobreviver por muito tempo. As folhas precisam ficar fora d'água, tá bom, galera? Número 3, cavalinha. É uma planta que lembra bastante o bambu da sorte, né? Inclusive, muitas pessoas até confundem, mas é um pouquinho diferente. E vocês podem aí colocá-la também, assim como a sombrinha chinesa, né? A parte das suas raízes ficam imersas no aquário ou no laguinho, onde é recomendado aí colocar um substrato fértil, tá? Pra poder ela enraizar muito melhor e se alimentar através de suas raízes. Mas, tem pessoas que já conseguiram sem substrato fértil. Ela precisa de uma iluminação moderada pra forte, tá? Então, já que vocês não vão colocar substrato fértil, tentem investir um pouquinho na iluminação em cima dela. Gosta de sol também. Então, pra quem for colocar em lagos, super recomendo aí colocar em ambientes onde o sol fica batendo com certa frequência, tá? Não tem problema nenhum. É uma planta que chega aos seus 30 centímetros a 2 metros de altura. Vai depender também da variação da cavalinha, tá? Tem muitas variedades aí dessa espécie. Então, é só vocês escolherem a que melhor se adeque ao seu aquário e ser feliz, tá bom? Vale ressaltar que não é uma planta pra ficar totalmente imersa, tá, galera? Número 4, Gunera. Outra planta aí que vocês podem estar pegando em jardins e colocando dentro dos seus aquários, tá? Mas é aquele lance. Essa planta fica somente as raízes pra dentro do aquário. As folhas não podem ficar debaixo d'água totalmente, porque ela não vai sobreviver por muito tempo dessa forma. Então, peguem aí uma plantinha bem legal como essa, coloquem dentro de seus aquários ou lagos e vocês vão ver que vai ser a coisa mais linda que vai aparecer ali dentro. É uma planta que pode chegar, no caso, a folha dela, né? Uma folha super larga, pode chegar a 1 metro e meio, tá? Então, é bem grandona, mas é claro que dentro de aquários isso é praticamente inviável de acontecer. Em lagos é possível, tá? Até porque ela vai ter uma iluminação muito mais forte, vai ter sol, vai ter espaço pra ela se desenvolver. Já em aquários ela não vai ficar isso tudo, tá? Ela gosta de uma iluminação moderada ou forte, tá bom, galera? Número 5, Acorus. Outra plantinha aí que vocês podem estar pegando de jardins e colocando dentro de seus aquários ou lagos, tá? É outra planta que não pode mergulhar totalmente, tá? Somente as raízes já é o suficiente pra elas ficarem muito bem dentro do aquário. Logo, não precisa de um substrato fértil. É só colocar em uma iluminação forte e vocês vão ver um resultado muito maneiro dentro do aquário de vocês, ou em lagos, né? É uma planta que pode chegar a 1 metro de altura. Dentro de aquários é um pouquinho difícil isso acontecer, mas em lagos ela chega com facilidade, tá? Tem pessoas que já conseguiram colocá-la totalmente imersa, tá? Aí colocaram com um substrato fértil pra poder auxiliar na alimentação através de suas raízes. Número 6, copo de leite. Outra planta também que não pode mergulhar totalmente, tá, galera? Somente as raízes, então fica muito bonita pra fora com uma iluminação moderada. Não precisa colocar uma luz tão forte assim nelas pra elas não sentirem tanto. Só tem que tomar cuidado que as flores que nascem dessas plantas são venenosas pra nós, seres humanos. Como ela não vai ficar pra dentro do aquário, logo, não tem risco do peixe se intoxicar, até porque pra eles não são nocivos, tá? E sim pra nós, seres humanos. Tanto é que algumas pessoas manipulam essas flores com luvas pra evitar qualquer tipo de alergia que vai dar na pele, tá? Então tem que tomar cuidado, caso vocês vejam que tá começando a crescer flores, evitar ficar tocando, puxando as flores. Não é um veneno assim tão grandioso assim a ponto de mandar a gente pro outro mundo, muito distante disso, tá? Mas tem que tomar cuidado pra vocês não pegarem uma alergia na pele. Pode chegar aos seus 60 centímetros, dá um metro de altura, tá? Uma plantinha aí razoavelmente grande, fica muito bonita, não precisa de substrato fértil, tá? A menos que vocês tenham um aquário aí baixinho e queiram colocar as raízes lá no fundo enterradas e as flores e as folhas fora d'água, aí dá pra colocar um substrato fértil, mas não é obrigatório, tá? É opcional. Número 7, papoula d'água. Outra planta que essa daí costuma ter em margens de rios, né? Geralmente é até utilizada aí pra abrigar alevinos e outros peixes que possam estar sendo capturados, caçados por aves, né? Então é uma planta muito legal, principalmente pra vocês colocarem em lagos. E assim evitar com que pássaros acabem atacando seus peixes, né, galera? É uma planta que gosta de uma iluminação forte, na natureza ela gosta muito de sol, então pra quem for colocar em lagos, coloque sempre em locais abertos onde o sol vai predominar em cima dessa planta que ela vai gostar bastante, tá? É uma planta pequena, vai aí dos seus 15 a 30 centímetros somente, então não cresce tanto, dá até pra colocar em aquários médios que fica legal também. Não precisa necessariamente de substrato fértil, embora caso vocês queiram colocar, não tem problema nenhum, tá? As folhas precisam ficar fora d'água, tá? Assim como suas flores também, então evitem que coloquem essa planta totalmente imersa no aquário ou no lago, senão elas não vão sobreviver por muito tempo. Número 8, pingo dourado. É uma plantinha aí que fica na superfície do aquário ou do laguinho de vocês, né? Gosta aí de uma iluminação moderada e prefere águas mais frias, tá bom, galera? Então, evitem colocar água tão quente do aquário ou do lago de vocês pra elas não sentirem tanto. É uma planta aí que gosta de águas frias. Não precisa de grandes recursos pra manter essa planta, é uma planta bem tranquila, é só vocês retirarem algumas mudinhas e jogar simplesmente na água, deixar flutuando, que vocês vão ver que não vai demorar muito que essas plantas vão começar a crescer e tomar a superfície do aquário, tá? Só tem que tomar cuidado caso vocês tenham plantas imersas, porque essas plantas aí, as pingo dourado, elas acabam tampando tudo, né? A iluminação acaba ficando escassa lá embaixo por causa delas em cima. Então, se vocês têm plantas imersas, tem que tomar cuidado pra não perder as plantas lá de baixo, tá? Número 9, papiro do Egito. Outra da família dos papiros. Papiro é uma planta que a gente costuma encontrar bastante aqui no Rio de Janeiro. Tem diversas variedades e uma dessas é essa do Egito, que é uma planta que cresce e cresce muito, tá? Em lagos pode chegar até 5 metros de altura. É claro que em aquários isso vai ser praticamente impossível, mas, mesmo assim, ela fica bem comprida, tá? Ela precisa de um substrato fértil, tendo em vista que a raiz fica enterrada até o fundo do aquário ou do lago, mas suas folhas precisam ficar fora d'água, tá, galera? Senão ela não vai sobreviver por muito tempo. Precisa aí de uma iluminação moderada ou forte, tá? Tanto um quanto a outra já vai dar certo pra ela. Número 10, orelha de elefante. Uma planta que fica enorme, fica muito bonita. Cada folha, dependendo do espaço que vocês forem proporcionar a elas, pode chegar até 1 metro por folha, tá? Então é uma planta muito legal. Recomendo pra aquários grandes ou em lagos bem grandes também, tá? Pra elas poderem ficar bem grandonas e, assim, ter uma saúde ainda mais plena. O substrato fértil é opcional, vocês podem simplesmente colocar as raízes somente dentro d'água e deixar ela ali numa boa iluminação, de moderada pra forte. Tanto um quanto a outra já vai dar muito certo, tá bom, galera? Então essas foram as 10 plantas de jardim que podemos estar colocando dentro de aquários ou em lagos, tá? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, por favor, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal. E comentem abaixo o que vocês acharam desse top, tá? Se vocês possuem uma dessas plantas, deixem aqui nos comentários e contem aí pra gente qual foi a experiência de vocês, valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.